Que delicia, não é gostoso? E aí, amor? Oi! Peraí, olha a onda! Seu porra! A estação... Olha a onda, amor! Viu, rapaz? Viu, rapaz? A estação, ó! Olha, morreu afogado num raso, ó! É muito afogado! Olha, parece aquela zorca encalhada, ó! A jubate! A jubate, se eu tolo!